Bom dia, alunos e alunas. Nós vamos agora para a nossa última aula de período regencial. Já estou triste porque é o período da história do Brasil que eu mais gosto. Não somente porque é o mais animado, com tantas revoltas, levantes e conflitos, mas também porque é onde se decide efetivamente qual será o modelo de governança do país. E aí se opta por um modelo centralizado, com pouca autonomia para as outras unidades da federação, no caso na época as províncias, hoje nós falamos estados, e também é o momento que se decide efetivamente que o Brasil vai permanecer unido e não será fragmentado em múltiplos territórios. Muito bem, aqui estou abrindo a aula de vocês com a última produção para a TV e acredito que para o cinema também. falando dos farrapos, diferentemente de outras revoltas, que são muito pouco abordadas, você tem muito mais documentários, docudramas, etc. Isso quando tem, se criou toda uma aura em torno da revolução farroupilha, da guerra dos farrapos, que vai ser mantida aí como um modelo de luta pela liberdade, de luta pelos direitos. Então os protagonistas normalmente são os farroupilhas, eles são heroicizados por essas narrativas. Então nós temos A Casa das Sete Mulheres, que deve ter no YouTube, não está no Globoplay ainda, tenho certeza, mas no YouTube está. É claro, vamos dizer, é baseado nesse livro A Casa das Sete Mulheres, eu li o livro, mas muito mais baseado ainda nesse livro aqui, que são os varões assinalados, do Tabajara Ruas, que vai dar muito da base do que vai se ver na minissérie, que recebeu, então que ela vai ter origem em dois livros, mas somente um livro vai ser citado no título. Mas muito do material vem daqui e não do livro A Casa das Sete Mulheres. Mas vamos lá, comecemos a falar dos farrapos. Motivações, e aí são várias, aumento das taxações do charque gaúcho, então vai chegar um momento em que era mais barato comprar charque do Uruguai ou da Argentina, do que comprar o charque do Rio Grande do Sul, porque ele acabava recebendo muito mais tributos. E aí nós vamos criar divisões entre aqueles, por exemplo, estancieiros que tinham negócio no Uruguai e na Argentina, eles vão ficar contra os farrapos, eles não vão ficar com os farrapos, porque eles tinham interesse nisso. O Rio Grande do Sul é mantido, marginalizado em relação às decisões da corte do Rio de Janeiro. Nós temos um forte sentimento federalista, nós temos influência das ideias republicanas vindas do Uruguai e da Argentina, mas também vindas da Europa, porque lembram lá quando a gente falou das revoluções de 1820, 1830, italianos que tinham fugido da Europa, carbonários, aqueles grupos que lideraram, tentaram liderar revoluções para derrubar o absolutismo no sul da Itália, ou derrubar os austríacos lá no centro e no norte da Itália para tentar montar uma Itália unificada, alguns vieram aqui para o Brasil, como Garibaldi. E essas figuras, essas personagens participam ativamente da Guerra dos Farrapos. A gente lembra do Garibaldi, mas há vários outros participando também e até com uma liderança importante no movimento. O projeto político, bem, muitos dos participantes eram republicanos, daquele grupo que a gente chamou de liberais exaltados, que vão ser apelidados inclusive de farroupilhas. Ah, mas os farroupilhas, eles usavam farrapos? No início da guerra, no meio da guerra, não. Mas quando a gente chega no final do conflito, a situação para as tropas que estavam lutando contra os imperiais, que era assim que se chamavam as tropas do governo, já não era tão favorável assim, já não era tão boa assim. Aliás, muito pelo contrário. Alguns defendiam o federalismo, então queriam continuar ligados ao Brasil, mas outros defendiam o separatismo, tanto que nós teremos uma república, duas na verdade, uma em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul, vamos ter repúblicas fundadas nessa região como estados independentes e separatistas. Então, se por exemplo, em outras regiões você poderia falar de república, na Guerra dos Farrapos você chegou a criar essa república, chegou a implantar essa república. Lideranças nós temos várias, né? O Bento Gonçalves, que vai ser presidente da República de Piratini, que vai ser fundada no Sul. O Bento Manuel, que mudou de lado ao longo da guerra o tempo inteiro. Então, uma hora ele estava com os Farrapos, uma hora ele estava com os imperiais. E aí é muito importante dizer, porque às vezes nós tínhamos irmãos separados. Um irmão lutava com os imperiais e o outro irmão estava lutando com os Farrapos. Isso aconteceu na Guerra dos Farrapos. E não estou falando simplesmente de soldados, gente, pode falar de gente que estava no comando, né? De comandantes de guerra, um de um lado, outro do outro. Um lutando como parte do exército imperial e o outro lutando nos Farrapos. Temos o Antônio de Souza Neto, que vai embora para o Uruguai, porque ele era republicano. Então, quando há derrota, ele não fica no Rio Grande do Sul, ele vai embora, vai, atravessa a fronteira e vai para a República do Uruguai. Nós temos Onofre Pires, Corte Real, são muitas lideranças que participam da Guerra dos Farrapos. Abrangência, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vai ser a mais longa revolta da história brasileira e vai se estender para além do período regencial. Então, ela vai ser chamada de guerra pela sua duração, pelo investimento militar que vai ser feito. Se os outros movimentos estavam na mão de gente comum, que não tinha treinamento militar, que não tinha experiência militar, no caso do Sul, você tem como líderes uma elite que é de donos de terra e que, como aquela região da fronteira era uma região belicosa, fronteira com a Argentina, fronteira com o Uruguai, eles estavam acostumados, eles eram uma elite armada. que estava acostumado a pequenos conflitos, a lutas ali, a atravessar a fronteira, porque, então, uruguaios vinham roubar gado no Brasil, brasileiros iam roubar gado no Uruguai, nós tínhamos as questões platinas que vão mobilizar forças militares na região, então, é uma região onde o conflito é algo permanente, é algo que não foi uma novidade na Guerra dos Farrapos. A vitória do Império vai ser determinada por N fatores, então, maior disponibilidade de tropas, maiores possibilidades de conseguir armamento e a falta de unidade dentro do grupo dos farroupilhas, então, conforme vai passando o tempo, as lideranças farroupilhas, por exemplo, vão se desentender. Como eu falei, o general Neto, que vai embora para o Uruguai, ele era abolicionista, ele queria não somente uma república, ele queria uma república livre da escravidão. Isso era vontade, por exemplo, de outras lideranças dos farrapos? Não, não era. Havia líderes farroupilhas, que chega um momento que eles falam o seguinte, olha, essa guerra já se estendeu demais, vamos fazer a paz com o Império. E essa paz vai vir no acordo, na paz de Poncho Verde. Tem slides que vão falar da paz de Poncho Verde aqui, nessa aula. E a paz de Poncho Verde, ela é muito favorável aos revoltosos. Então, se em outras regiões nós vamos ter massacre, é população pobre que está lutando, etc. Então, nós vamos ter massacre generalizado na Balaiada, na Cabanagem. Aqui no Sul, você tem negociação, porque é elite negociando com elite. E aí, aquilo que eu acabei de falar, às vezes, irmãos, de um lado e do outro, negociando, participando dessas negociações de paz, desses acordos. Afasta-se a questão federalista e separatista. Vai se abaixar os impostos sobre o charque gaúcho, satisfazendo as elites locais. E outras questões serão definidas naquele momento. Falei, então, das duas repúblicas. Aqui nós temos a bandeira da República Rio-Grandense ou República de Piratini, que era o nome da capital, a cidade onde estava a capital. Vocês veem que são as cores básicas da bandeira do Rio Grande do Sul. A República de Piratini, ela foi uma realidade. Ela elegeu, ela teve Constituição, ela elegeu o Parlamento, ela teve dois presidentes. Então, ela não foi um sonho. Ela teve uma duração considerável, 1836 até 1845. E nós tivemos também a República Juliana, que foi em Santa Catarina, onde a revolta não teve tão longa duração e tanto sucesso. Então, ela vai ser proclamada em 24 de julho de 1839, mas em 15 de novembro do mesmo ano ela já vai cair. Então, as duas bandeiras. Um dos acontecimentos que vão marcar a questão dos farrapos, e que está ligada à escravidão, vai ser o massacre de porongos. Por quê? Porque um dos grupos que vai participar da Guerra dos Farrapos serão os escravizados. E vai ser formado um destacamento chamado de lanceiros negros. Não eram só dos lanceiros negros que, onde você tinha negros lutando. Mas os lanceiros, eles eram negros, eles eram, em sua maioria, escravizados, mas que lutavam sob a promessa, que foi feita pelo general Neto, de que, depois da guerra, a escravidão seria abolida. Isso não era do interesse, de forma nenhuma, da maioria dos estancieiros. Então, eram poucos, Neto, Garibaldi e outros, que eram abolicionistas, de fato. Totalmente abolicionistas. Como os negros estavam participando, assim como outros grupos populares, em larga escala da Guerra dos Farrapos, o governo do Rio de Janeiro vai baixar a chamada Lei da Chibata, que vai determinar que todo escravo que fosse capturado, participando dessas tropas rebeldes, receberia entre 200 e 1.000 chibatadas. Seria apreendido. Quando a gente chega no final da guerra, é um dos últimos lances da guerra, nós vamos ter o massacre de Porontos. O que foi isso? Nas vésperas do tal do combate, os infantes, que lutavam a pé, negros, eles vão ser desarmados. E, junto com os lanceiros negros, eles vão ser massacrados. Até hoje, você tem controvérsias a respeito do massacre. Então, alguns vão dizer que o general Canabarro, os lanceiros estavam dentro das tropas lideradas por ele. entregou os lanceiros aos imperiais, para que eles fossem mortos, os lanceiros e os infantes. Outros vão dizer que não, que foi um acidente, mas teve aí um incidente isolado, mas teve essa questão deles terem sido desarmados. Há uns que vão dizer que isso foi feito com a conivência do Marquês de Caxias. Eu não sei se o Duque de Caxias ainda era barão ou era marquês. Eu precisava confirmar isso, mas eu não confirmei. Ou não. Então, há várias questões aí envolvendo, mas o fato é o seguinte. As tropas negras foram massacradas em Porongos. E os negros que sobreviveram, eles foram capturados e foram enviados para a corte no Rio de Janeiro, onde eles permaneceram como escravos do Estado. Alguns deles até a Lei Áure. Então, a punição para aqueles soldados negros que lutaram nos farrapos e que estavam em Porongos e que não foram mortos ou não conseguiram escapar para Quilongos ou para o Uruguai, foi se tornarem escravos do Estado no Rio de Janeiro e sendo submetidos às piores condições possíveis. Há várias discussões a respeito disso. Ah, você temia que os negros que eram soldados se recusassem a se desarmar porque a promessa do fim da escravidão não seria mantida. A gente já estava no final da guerra. Os farrapos só precisavam assinar o acordo, que não foi uma rendição, o acordo de paz ali no final da guerra. Por conta do massacre, o general Neto vai embora do Brasil para o Uruguai. O líder dos lanceiros negros, que era um oficial branco, tinha participado de toda a luta, porque o Neto já estava brigado, já tinha abandonado praticamente a sua participação ali na Guerra dos Farrapos, ele acaba sendo morto em Porongos também. Então, não são somente negros que são mortos ali, um oficial branco e outros que estavam ali também são mortos. Falando de Porongos e falando dos farrapos, nós temos o filme Neto Perde a Sua Alma, que também é baseado num livro do Tabajara Ruas, que eu mostrei o livro dele, Os Varões Assinalados, e ele participa, ele é um dos diretores do filme. É um filme bem interessante, mas que quando ele saiu nos cinemas, ele não foi exibido em boa parte do Brasil, porque havia argumentos que ele poderia ser visto como um filme separatista, que estava defendendo o movimento de separação do Rio Grande do Sul do resto do país. Eu vi o filme e, sinceramente, não vi nada disso. Mas esse foi um dos motivadores do filme ter uma exibição muito restrita. Também é relativamente fácil encontrar esse filme, caso vocês queiram assistir. Aqui, só uma imagem de uma das passagens mais heróicas da Guerra dos Farrapos, que foi a travessia dos lanchões, porque Garibaldi, ele vai lá numa das fazendas do Bento Gonçalves, ele vai construir dois navios, só que essas fazendas ficavam no interior. Então, o objetivo era levar os navios para Santa Catarina, porque os Farrapos não tinham marinha e não tinham nenhuma cidade onde eles pudessem construir navios. Essas cidades, a beira-mar, não estavam nas mãos deles. Então, eles vão construir os navios e vão levar os navios pelo interior, atravessando, inclusive, as serras, etc., até que eles chegam aos lagos, às regiões de Santa Catarina, e aí conseguem navegar com esses navios. Aqui são trechos da Paz de Poncho Verde. Uma das questões importantes, e aí vocês podem ler, é que os militares que tivessem lutado na Guerra dos Farrapos, salvo os generais, eles seriam incorporados ao Exército Brasileiro, se eles quisessem, com as mesmas patentes, e que os atos das autoridades republicanas, eles seriam validados pelo governo imperial, desde que não estivessem em contradição com a lei, com as leis do Império. Mas vocês podem olhar, aí é interessante dar uma lida nisso, por isso eu coloquei aqui. Da Guerra dos Farrapos, nós temos a participação de pelo menos uma mulher, que vai ganhar bastante relevância, que é a Anitta, que é uma catarinense, e que vai ser esposa do Garibaldi, vai participar de batalhas, vai ter importância na Guerra dos Farrapos, e depois vai participar também das guerras de unificação da Itália, e morre na Itália. Por isso ela é chamada de heroína dos dois mundos, porque ela luta no Brasil, e ela luta na Itália, e o principal monumento em honra da Anitta Garibaldi está em Roma. A gente já falou disso, quando a gente falou de unificação italiana, tem nos slides, inclusive, o filmete da inauguração do monumento em honra de Anitta Garibaldi, que foi inaugurado pelo Mussolini. E vamos agora voltar para a corte do Rio de Janeiro, então não falaremos mais das revoltas, nem da Guerra dos Farrapos, por enquanto, e vamos falar das questões de ordem política, e da administração do império, e daquilo que ficou conhecido como golpe da maioridade. Então, aqui, nessa gravura, nós temos o Pedro II com as duas irmãs, Francisca e Januari, em 1834. Havia uma terceira irmã, que era a Paula Mariana, que nasceu no ano da Guerra de Independência, então ela foi chamada de Paula em homenagem a São Paulo, e Mariana em homenagem a Minas Gerais, a cidade de Mariana, em Minas Gerais, quando essas duas províncias aderiram ao movimento de independência liderado por Dom Pedro. Mas essa outra princesa, ela tinha uma saúde muito frágil, e ela acaba morrendo, e sobram somente as duas irmãs e Dom Pedro II. E aqui nesse quadro, talvez pelo ano, 1834, as crianças estivessem de luto, ou saindo do luto, ou da irmã, ou, depender da época em que foi pintado, do pai, que morre em 1834. Daí, a cor escura das roupas, mas como há branco ali na roupa de Dom Pedro, eu não saberia afirmar com certeza. Mas vamos lá. Bem, os liberais, eles enfrentaram, né, toda a saraivada das revoltas contra o poder, o poder imperial, na verdade, o poder regencial, o poder da corte no Rio de Janeiro. Ainda estava acontecendo a cabanagem, os farrapos ainda estavam no seu momento de mais força, de mais vigor, e aí os liberais, eles vão perder as eleições e os conservadores voltam ao poder. Então, nós vamos ter a regência do Araújo Lima. Ela vai se estender de 1837 até 1840, quando é antecipada a maioridade de Dom Pedro II. Muito bem. Em 1840, nós vamos ter a lei interpretativa do ato adicional. E o que que essa legislação de 1840 vai fazer? Ela vai, né, veja, interpretar, né, ela vai adicionar comentários ao ato adicional de 1834. De que maneira, com que objetivo de centralizar o poder? Então, durante a regência, nós temos os liberais puxando para uma maior autonomia nas províncias e os conservadores puxando para um poder central mais forte no Rio de Janeiro. E aí, o que vai acontecer a partir de 1840 é que a legislação vai refletir os interesses do grupo conservador. Então, é uma reforma administrativa e jurídica. Então, por exemplo, nós vamos ter a remodelação da Guarda Nacional. Se antes a tropa podia eleger os seus oficiais imediatos, agora eles vão ser indicados, ou até vão comprar as suas patentes. A gente comentou isso na primeira aula. Pela nova legislação, as assembleias provinciais, elas não vão ser fechadas, elas continuam existindo, mas elas vão ser privadas de muito do seu poder. Então, elas tinham, né, o poder de nomear funcionários públicos, demitir funcionários públicos, interferir na decisão dos magistrados. Agora, tudo isso vai ser suspenso. A justiça, que é muito importante, ela vai ser centralizada. As leis, elas vão ser leis de caráter nacional, elas vão valer na nação inteira. Essa possibilidade de você ter uma justiça que funcione de forma diferente numa província do que em outra, isso não vai existir dentro do Brasil, isso vai ser reprimido. Quer dizer, existem os vícios locais, né, que são decorrentes do poder dos coronéis. Lembrem lá, quando eu falar coronéis aí, eu estou falando coronéis da Guarda Nacional, estou falando coronéis que são homens de muito poder, né, de muito poder local, membros dessas elites locais, ok? Esses abusos continuam, mas, pela lei, o poder vai estar centralizado, principalmente o poder de justiça, num código que vai emanar do poder central, ok? Então, a alçada do judiciário sai totalmente das mãos das províncias, das assembleias provinciais, e o juiz de paz vai ficar com seus poderes muito, muito reduzidos, e o juiz de paz é eleito localmente. E isso vai se concretizar no Código de Processo Criminal, no novo, na Reforma de 1841, tá? Então, uma das questões importantes, o juiz de paz, ele perde poder de polícia. Agora, nós temos um chefe de polícia provincial que vai ser escolhido pelo imperador, então, veja, justiça e polícia centralizados na mão do imperador, no poder central, e os delegados vão ser escolhidos por esse chefe de polícia. Além disso, você vai ter os juízes municipais que só estarão submetidos ao poder da justiça que emana do Rio de Janeiro, e não das províncias. O tribunal do júri também vai ter suas atribuições modificadas, e uma exigência vai ser que, para participar do tribunal do júri, você seja alfabetizado. Isso vai ser cumprido? Não vai ser cumprido, mas a legislação vai mudar. Esse confisco do poder provincial em favor do poder central vai fazer com que, por exemplo, a farroupilha se acirre ainda mais. A gente está em 1841. Essas mudanças começam em 1837, e vão se materializar na lei, com a chegada dos conservadores ao poder. Então, é um momento que os farrapos ainda estão em pleno vigor. E um desdobramento dessa centralização de poder vão ser as últimas revoltas liberais que vão acontecer no início do governo de Dom Pedro II. A década de 1840 ainda é um momento de relativa instabilidade política. É um momento em que você tem muito otimismo por causa do governo de Dom Pedro II, que está começando, mas, ao mesmo tempo, você tem instabilidade política. Você ainda tem focos de resistência. Os farrapos vão resistir até 1845. Em 1842, nós temos a Revolução Liberal de São Paulo, da qual vai participar, por exemplo, o Feijó, que tinha sido regente, ministro da Justiça e regente 1, da regência 1 na liberal. E depois, em 1848, essa data, esse ano, acendeu uma luz na cabeça de vocês, Primavera dos Povos, nós temos a Revolta Praieira em Pernambuco. Tinha que acontecer alguma coisa em Pernambuco, gente. E os ventos liberais, os ventos revolucionários estão soprando na Europa e vão chegar a Pernambuco. Ok? Mas, muito bem, como tentar resolver esses problemas, essa instabilidade política, esses conflitos? Talvez antecipando a posse de Dom Pedro II como um governante em seu próprio nome. Esse quadro aqui é Dom Pedro II aos 12 anos de idade. Pela Constituição de 1824, ele só seria maior de idade aos 21 anos. Pensem que o voto, em situação normal, porque havia quem podia votar antes, era somente a partir dos 25 anos de idade. O imperador assumiria os 21. Mas o ato adicional de 1834 reduziu a idade para 18 anos. Então, com 18 anos, Dom Pedro I já poderia reinar. Dom Pedro II, desculpem, já poderia reinar em seu próprio nome. Para alguns grupos das elites, antecipar o governo de Dom Pedro II, a sua coroação, talvez fosse uma forma de tentar dar ao Brasil a estabilidade, a ordem social, garantir a ordem social que a regência não tinha conseguido. A regência foi marcada por revoltas e revoltas, guerras e levantes e revoltas e disputas políticas muito sérias. Quem sabe, entregando o poder ao imperador, as coisas possam se acalmar. Quem está fora do poder? Os liberais. Os liberais vão comprar essa ideia. Os conservadores, na verdade, eles poderiam, eles tentaram manter pé, garantir que a letra do ato adicional de 1934 fosse cumprida, porque isso garantiria também a sobrevida deles no poder. Mas eles não conseguiram. E os liberais, eles vão usar a opinião pública, vão pressionar o Senado e vão usar os seus jornais. Aí alguém pode perguntar, mas professor, a maioria da população não era analfabeta? Sim, mas nós tínhamos muito mais jornais no século XIX do que temos hoje. Alguns jornais só tinham uma página. E aí uma pessoa que soubesse ler, muitas vezes lia para todo mundo numa praça e as notícias circulavam. E aí você vai ter o estímulo da opinião pública para ver a antecipação da posse de Dom Pedro II como uma forma de garantir o quê? A estabilidade que nós não tínhamos até o momento. Enfim, vai ser criado o chamado Clube da Maioridade. Quem vai liderar o Clube da Maioridade? Um dos irmãos do José Bonifácio, Antônio Carlos Andrada e Silva. Todos os irmãos Andrada vão participar ativamente da política. O José Bonifácio já tinha falecido. Ele enfrentou o Feijó que tinha sido regente na época que era ministro da Justiça porque o Feijó não queria que ele fosse tutor do príncipe, na verdade do imperador Dom Pedro II e das princesas. E não vai desistir até que José Bonifácio caia em desgraça e acaba passando os seus últimos dias na ilha de Paquetá. Se vocês forem ao Rio de Janeiro, visitem Paquetá. Tem uma boa memória afetiva da ilha e é um lugar muito bonito. Mas muito bem. O Clube da Maioridade, os jornais dos liberais, as agitações e as pressões políticas vão fazer com que a questão da maioridade se concretize em lei. A gente não sabe se Dom Pedro II era participante desse movimento. Se ele estava junto ou se ele foi usado por esses políticos que eram todos homens adultos. Mas o fato é que ele teve a sua maioridade decretada aos 14 anos. Então, em 23 de julho de 1840, Dom Pedro II assume o poder dentro daquele argumento de que somente o imperador podia trazer estabilidade. Alguns conservadores também concordavam com isso, que era necessário que o imperador assumisse para que, entre outras coisas, o Brasil não fosse fragmentado. nós vamos ter nos primeiros anos de Dom Pedro II um apaziguamento das lutas que estavam acontecendo pelo Brasil, a repressão da revolta de São Paulo, da revolta liberal. Nós vamos ter também um acordo entre essas elites políticas que vai começar a se costurar durante essa década de 1840, até que a gente chegue aquilo que foi o equilíbrio entre liberais e conservadores, que é assunto da nossa próxima aula. Mas o que vai se garantir aí? Um modelo centralizado de governo com uma liberdade, autonomia muito restrita para as províncias, que é o modelo de administração que nós temos até hoje. Então, a maioria das nossas leis ou o grosso das nossas leis são leis federais. Então, é muito diferente dos Estados Unidos da América. E eu falei disso sobre vocês. Os Estados Unidos da América nascem das partes para o todo. No caso do Brasil, nós temos o todo que vai ser partido em pedaços, sejam capitanias hereditárias e depois províncias e depois estados. Então, por exemplo, quando a gente pega as leis de trânsito, elas são leis nacionais. Você só pode dirigir a partir dos 18 anos em qualquer espaço, em qualquer estado da federação. Se você pega os Estados Unidos, a legislação ela varia de estado a estado. A maioria deles vai estabelecer que você pode dirigir a partir dos 16 anos, mas na Flórida, por exemplo, com 15 anos e um adulto do lado, você pode dirigir. Então, enfim, essa multiplicidade de legislações estaduais, que era uma questão que estava na mesa durante a regência, vai morrer aí. Vai voltar a respirar lá na Primeira República, mas depois vai ser reprimida de novo. Mas isso também é assunto para o terceiro ano. E aqui, para concluir, nós temos dois versinhos que já apareceram em questões de vestibular, questões de prova também, que apareceram aí na época do golpe da maioridade, da disputa pela maioridade de Dom Pedro II. Então, o primeiro é o seguinte, queremos Dom Pedro II, embora ele não tenha idade. A nação dispensa a lei, veja só o risco, o perigo, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então, a primeira quadrinha. Então, a lei não importa. A gente pode burlar a lei, a gente pode modificar a lei para atingir o objetivo imediato, que é Dom Pedro II no trono, porque isso nos daria estabilidade. isso é uma ideia que está ali. A segunda quadrinha. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não há de ser boa coisa servindo com a mesma gente. As elites políticas eram as mesmas. Os problemas não se desfizeram simplesmente porque o imperador assumiu o trono em seu próprio nome. Os problemas para quem? Não pode ser boa coisa servindo com a mesma gente. Essa é a voz das camadas populares, que, para quem? A mudança política provavelmente não traria mudança efetiva nas suas vidas. E, por fim, um texto, um trechinho da Lilian Chivartes, As Barbas do Imperador. Com o golpe da maioridade, o imperador encarnava seu império e garantia-se a unidade e a continuidade. O golpe da maioridade selou a sorte da monarquia do Brasil. Então, gente, terminamos aqui que a coroação de Dom Pedro II, 18 de julho de 1841 e, na aula que vem, nós já estamos, na verdade, já estamos, nós vamos falar do segundo reinado e vamos começar falando dos aspectos de política interna. Então, parlamentarismo às avessas, o equilíbrio entre os partidos, as duas revoltas liberais que a gente citou. Então, a gente vai começar a falar disso e o segundo reinado, para quem vai fazer concurso, é um período que vai ser chamado também nas provas, tem sido cada vez mais chamado. Talvez, nos próximos anos, não seja tão chamado quanto, por exemplo, a independência deve ser porque a gente vai ter o bicentenário da independência. Mas é um assunto que sempre cai em Enem, nas PSEX, em outros concursos. Então, pessoal, é isso por hoje. Boa semana. Na verdade, essa aula deve ir ao ar na quinta-feira, não é? Então, bom resto de semana para vocês. Tchau, tchau. No dia 20 de fevereiro de 1845, o Estado-Maior da República Rio-Grandense reuniu-se em conselho para colocar em votação o fim da guerra. Senhores, estamos aqui reunidos para aceitar ou rejeitar o Tratado de Paz proposto pelo Império do Brasil. O general Bento Gonçalves infelizmente não pôde vir porque anda meio aduentado. Pero mandou seu voto por carta que está aqui conosco aqui. Pode ler, doutor. Ilustríssimo general Davi Canabarro, comandante em chefe do Exército Republicano. A minha opinião é e será aquela que adotar a maioria eram dezenas de oficiais. E agora praticamente todos queriam a paz. Até Lucas de Oliveira, que ali estava representando o presidente da República, e Vicente da Fontoura, que se apoderara da função de tio Bento e se tornara o grande negociador da paz junto ao Império. Uma das primeiras condições deve ser o pleno esquecimento de todos os atos que individual ou coletivamente tenham praticado os republicanos durante a luta. As últimas palavras dessa carta traduzem não só o desejo de meu pai, o general Bento Gonçalves, como de todo o povo do Rio Grande do Sul. a paz é indispensável fazer-se. Assinado, general Bento Gonçalves da Silva. Bueno, se não há mais nenhuma questão, eu proponho que se proceda à votação. Quem estiver de acordo com a paz, que levante o braço. o tratado de paz com o Império do Brasil foi aprovado por este conselho por unanimidade. A guerra civil... A guerra civil acabou. Com estas palavras, o general Davi Canabarro selava o fim, não apenas da guerra, mas também da República Rio Grandense e das esperanças de todos os que haviam lutado por ela durante quase 10 anos. da República Rio Grande do Sul. No dia 1º de março de 1845, os Farroupilhas e os representantes do Império se encontraram pela última vez em Ponche Verde, já não mais como inimigos. Com os cidadãos, concordando com a unânime vontade de todos os oficiais das forças sob meu comando, expressando a vontade do povo, eu declaro que o Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Império do Brasil. Viva o Imperador Constitucional e defensor perpétuo do Brasil! Viva a integridade do Império! Viva o Rio Grande! Viva a paz! Viva a liberdade!